Mais um lançamento do Murilo Azevedo Murilo Azevedo Derrubo de São Paulo, não tem jeito Moleque tá rica, porra Olha, ela aí de novo brotou Ela tá de uma piranhagem Casa do R tá pegando fogo E ela de fuleiragem Pega, porra Vai na piroca fazendo massagem Piroca fazendo massagem Piroca fazendo massagem Olha, ela aí de novo brotou Ela tá de uma piranhagem Casa do R tá pegando fogo E ela de fuleiragem Vai, pega, porra Vai na piroca fazendo massagem Piroca fazendo massagem Piroca fazendo massagem Tava com saudade Tava com saudade Olha, ela aí, olha, ela aí Vai na piroca fazendo massagem 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 Olha, ela aí de novo brotou Ela tá de uma piranhagem Casa do R tá pegando fogo E ela de fuleiragem Pega, porra Vai na piroca fazendo massagem 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 Olha, ela aí de novo brotou Ela tá de uma piranhagem Casa do R tá pegando fogo E ela de fuleiragem Vai, pega, porra Vai na piroca fazendo massagem 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 Amém.